Tira o dinheiro do Nubank, o Nubank não vale mais a pena, acabou pro Nubank, o Nubank não deveria nem existir. O que é Nubank? Quem é Nubank na fila do pão? Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra, hoje pra falar sobre essa caça às bruxas que o Nubank tá sofrendo, principalmente aqui no YouTube, afinal de contas tem muito canal falando que o Nubank não deveria mais existir, que você deveria tirar o dinheiro do Nubank, porque o Nubank não é seguro, porque teve muito roubo, e aí vamos conversar sobre isso, porque eu mesmo fiz alguns vídeos aqui relatando alguns problemas do Nubank, de segurança, onde o Nubank acabou tendo contas aí de clientes que foram zeradas, mas isso talvez não seja motivo pra essa caça às bruxas que o Nubank tá sofrendo. E aí eu tenho que dizer, obviamente, que esse vídeo não é patrocinado, o Nubank pouco sabe que eu existo. A verdade é essa, de vez em nunca um assessor lá do Nubank manda mensagem ao assessor de imprensa dele me reclamando de algum vídeo meu, mas nunca que eles falaram pra mim, olha, fala bem da gente aí, olha, se eu pagar tanto pra você, fazer um patrocínio? Não, nunca aconteceu. Então é um vídeo honesto onde eu quero colocar pra você o que é A, o que é B e o que é C. Primeiro ponto, o Nubank é muito popular, ele é muito popular. Sabe como é que você percebe que o Nubank é muito popular? Vai na fila do mercado e olha a pessoa da frente pagando a conta. É o cartão do Nubank. Na fila do posto de gasolina, na fila da conveniência, na fila da farmácia, onde quer que eu vá, sempre tem uma, duas ou três pessoas na minha frente, e você vê a pessoa sacando o cartãozinho roxo pra poder fazer o pagamento. Então assim, isso é óbvio. O Nubank é muito popular. Então esse é o primeiro ponto. Quanto mais popular é o banco, maiores as chances desse banco sofrer reclamações, porque quem não tem cliente não tem reclamação. E o Nubank tem muito cliente. E o Nubank tá em pleno funcionamento. As pessoas usam o Nubank no dia a dia. Segundo ponto, o grande público-alvo do Nubank são pessoas jovens. São pessoas como eu, como você, ou até mais novas do que nós, que estão na internet, estão no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, whatever, no YouTube. E essas pessoas têm o hábito, desde que elas nasceram, de usar a internet pra tudo. Inclusive pra reclamar dos problemas que elas têm. Então antigamente as pessoas tinham problema, elas reclamavam com a casa dela, com a família dela, com o vizinho dela. Mas agora as pessoas reclamam com a internet. Então o Nubank sendo muito popular, e tendo um grande e inúmero alcance com as pessoas que estão nas redes sociais, é obviamente que acontece isso, né? O Nubank acaba virando o alvo ali de problemas. Ai, como o Nubank é inseguro. Vamos tirar o dinheiro do Nubank. O Nubank não vale a pena. E calma, não é bem por aí. O Nubank não é perfeito, mas o Itaú também não é. O Bradesco também não é. E toda vez que você ouve falar de algum roubo do Nubank, o Nubank é só o nome do roubo. Porque quando você vai ler a thread, o problema não se resume ao Nubank. Ele se estende pro iFood, pro Bradesco, pro Banco do Brasil, e por aí vai. Então o problema não é o Nubank. O problema é que as pessoas usam o nome do Nubank, porque o nome do Nubank chama audiência. E aí as pessoas acabam acusando 10 bancos usando só o nome do Nubank. Aí o nome do Nubank fica parecendo uma coisa problemática, né? E aí com isso gera-se tudo isso que você tá vendo aí no YouTube de vários e vários e vários vídeos falando que tá na hora de tirar o dinheiro do Nubank, que o Nubank não é seguro, que o Nubank não vale a pena, simplesmente porque o Nubank é uma vidraça enorme onde é fácil jogar pedra. Mas o problema não está limitado ao Nubank. Então eu vou te recomendar assistir um vídeo que eu fiz semana passada, que eu vou deixar na descrição, onde eu ensino o que você deve fazer pra não ser roubado e o que você deve fazer se você for roubado. Porque existe o prevenir e existe o remediar. Às vezes é impossível prevenir, mas às vezes não é impossível prevenir. Então assiste o vídeo que eu preparei, assim você vai saber como se prevenir e também vai saber como remediar no caso de um roubo. Mas saiba que você pode trocar do Nubank pro Inter, do Inter pro C6, do C6 pro Neon, do Neon pro Bradesco, pro Itaú, pro Banco do Brasil, pra Caixa. Não importa o banco, você tá correndo risco. Porque desde que o Banco Central inventou o tal do Pix, desde que as pessoas começaram a instalar o aplicativo do banco no celular, desde que o celular se tornou uma parte do corpo humano, assim onde tem todas as informações da pessoa aqui, os bandidos, os golpistas começaram a perceber que existia ali uma fonte inesgotável de dinheiro e eles acabaram aprendendo novos golpes, que são os golpes que a gente tá assistindo agora. E aí cabe a você se precaver. Por isso eu tenho vídeo na descrição pra você aprender como prevenir, como remediar, mas acima de tudo isso eu peço que você tenha a maturidade de entender que nem tudo é culpa do Nubank, que na verdade o Nubank só é uma grande vidraça levando pedrada mesmo, porque no fim das contas, de todos esses golpes que eu tô analisando, que eu tô reportando aqui pra você, eu percebo que o Nubank é o que tá dando a melhor atenção pros clientes lá na internet, quando a pessoa abre reclamação no Twitter ou em outro lugar. O Nubank, ele acaba ajudando a pessoa por ali. Enquanto outras instituições, mercado pago, entre outros, demoram muito pra resolver o problema do cliente, o cliente fica lá batendo boca, pedindo ajuda e a empresa demora pra atender. Então assim, o problema não é só do Nubank, não é só do Mercado Pago, não é só do Bradesco. O problema é generalizado, é o problema primeiro de segurança pública, segundo, é um problema que é novidade, as pessoas ainda estão se adaptando com essa coisa de Pix, com essa coisa de banco no celular. Então as pessoas ainda têm uma certa inocência daquela época que o celular dela só tinha número pra fazer ligação e SMS e agora, meu, o banco tá na sua mão. É como se você carregasse um caixa eletrônico no bolso. O dinheiro não tá aqui, mas o dinheiro sai daqui quando você sabe o acesso, sabe a senha. Então antes era muito mais difícil o cara roubar, porque ele roubava seu cartão, mas ele não tinha sua senha. Agora ele rouba o seu celular, onde tem seu cartão virtual, e ele consegue trocar sua senha pelo próprio celular e limpar suas contas. E aí o problema é muito maior do que só um banco como o Nubank ser problemático. Na verdade o problema, ele é generalizado, então cabe a você se precaver. Deixei links de referência aqui embaixo então pra te ajudar. Você assistindo, com certeza você estará mais seguro. Se você mostrar pros seus pais, pros seus filhos, pros seus amigos, pras pessoas do seu grupo lá da família, vai fazer com que essas pessoas também fiquem seguras, e eu espero que isso aconteça. Bom, comenta aqui. Se você conhece alguém que já caiu num golpe como esses, que estão sendo mostrados todos os dias na internet, se você já passou por isso, se alguém já roubou o dinheiro seu de forma digital, se você tem o seu banco digital instalado no celular, vamos trocar essa ideia pra entender o panorama geral, pra gente tentar chegar num consenso. Mas por enquanto o que eu tinha pra te falar é isso. Vamos ter cuidado, porque o problema vai muito além do Nubank. Nubank é só uma vidraça levando pedrada mesmo, mas independente do banco que você use, o seu dinheiro pode estar correndo risco, porque você usa o banco digital aqui. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. Tchau, tchau.